A Paz do Senhor a todos, bom dia, estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 8 de agosto, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. E a palavra diz, Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Amém e graças a Deus. Cristo, o bendito, este é o tema do devocional desta manhã. Sinto grande pesar por aqueles que leem o Sermão do Monte. E então conclui que Jesus estava fornecendo uma palavra representativa dos homens e mulheres que compõem a raça humana. Neste mundo não encontramos nada que se aproxime das virtudes sobre as quais Jesus falou neste Sermão. Em vez de humildade de espírito, encontramos os mais extremos tipos de orgulho. Em vez de choro, encontramos pessoas que buscam prazer. Em lugar de mansidão, arrogância e em vez de fome de justiça, ouvimos homens dizendo, Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 Em vez de misericórdia, encontramos crueldade. Em lugar de pureza de coração, ideias corruptas. Em vez de pacificadores, encontramos homens irracíveis e ressentidos, lutando com todas as armas a seu alcance. Jesus disse que veio para nos libertar de nossa triste herança do pecado. Abençoado é o pecador que descobre que as palavras de Cristo são a própria verdade. E ele é o bendito que veio do alto para outorgar bem-aventurança à humanidade. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por teu convite de braços abertos a teus filhos, para que lancem todas as suas preocupações terrenas sobre ti. Senhor, ensina-me a confiar em ti mais profundamente. Neste exato momento, meu Pai, entramos em concordância com seu Espírito para agradecer por mais um dia de vida, para agradecer o respirar, o acordar, para agradecer o café da manhã, a oportunidade para irmos ao local de trabalho, para buscar empregos, para ir numa consulta médica, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelas suas infinitas misericórdias. Neste exato momento, Senhor, pedimos proteção para as nossas famílias, os nossos filhos. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos planos, mas que prevaleça, que prevaleça, Pai, a sua vontade. Sim, Pai, abra portas para os necessitados, portas de empregos, portas de possibilidades. Que o Senhor possa, Pai, restaurar saúdos, finanças, famílias, relacionamentos. que o Senhor dê entendimento àqueles que estão miúpes deste mundo arrogante, de soberba, de hipocrisia. Meu Pai, que os seus planos sejam melhores do que o nosso, meu Pai, porque nós sabemos que as suas promessas não são falhas. Nossos planos são imperfeitos, meu Pai. Meu Pai, que neste exato momento, Senhor, cure os enfermos que estão nos hospitais, passar por madrugadas dolorosas, frientas. Que o Senhor abençoe a cada um morador de rua, meu Pai, porque ainda temos noites frias, não só no Rio de Janeiro, mas e como em todo o país, em todo o mundo. Pai, que o Senhor dê sabedoria àquele irmão ou aquela irmã que venha ajudar os necessitados, que venha ajudar a sua obra. Meu Pai, faça o milagre, faça o milagre acontecer. Em nome de Jesus, eu agradeço, meu Pai. Amém.